Olha, eu vou começar aqui a desarrantar, vou tirar esse ovo aqui que eu não comprei lá, né? Vou atacar, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Vou só, ó, duas latas de óleo, mas faz com que eu comprei três, ó. Tá com tomate aqui, ó. Só mostro, depois eu, ó. A moça disse que esse aqui também é bom, mandou pra experimentar aqui, pra experimentar, ó. Gente, olha para os tomates, cada tomatão, ó. Só comprei esse que aqui eu tenho bastante tomate. Gente, arroz e peijão na mesa, e agradecer a Deus, né, gente? Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que botar nosso arroz e o peijão alimento na mesa. Cachorro já tem que fazer um papel puro dele. Cachorro? Cachorro é demais, né? E aí? E aí? Ó, coroa que gosta muito de biscoitinho. Eu só não tinha gado essas coisas não, viu gente? O negócio é carne e feijão. Não vou mentir. Não, tem que ser realista, né? Tá certo, hein? Tá, tá, vamos abrir. Gente. Você tá ruim, gente, abrir aqui. Boa. Até eu comprei, ó. Porque meu neto trabalha, gente. Aí ele gosta de usar dentro da meia, entendeu? Pra não ficar com aquele cheirinhozinho desagradável no sapato. Aí eu sei que ele usa, aí eu compro. E aí de pau tá o quanto mais. Gente, e tem feijão aqui em casa, graças a Deus. Mas só que a gente aproveita uma hora dessa, né? Aproveita o preço. Desarrumar pra depois eu negociar com ele. Olha esse macarrão lá, ó. Não chegou a ser nem dois reais, ó. A diferença dos outros. Ele mesmo tá até de quatro reais. Um pacote, ó. E ele é com esse macarrão. Não acho ele ruim, não. A açúcar. Eu tinha açúcar, mas comprei mais, gente. Lembra que eu falo a vocês? Onde tá a promoção, dona Nil, tá lá. Agora eu sou sincera. Eu nunca tive sorte, assim, de... Entrar no mercado com promoção, não. Assim, nunca. A primeira abertura dele, entendeu, gente? Foi a primeira abertura do bom melhor. Nesse hoje, um bem melhor. Gente, eu vou aqui, depois eu vou juntar essa sacola. Olha. Aí, vamos dizer, dona Nil, só fez a feira de biscoito, não. Porque tinha bastante mais coisa aqui ainda, né? Aí eu aproveitei, né? Ó. Fazer logo o graça. Dá logo um de presente e o esposo aqui também. Um de presente, né? Fazendo graça aí. Aí, ó. Gente, lá tem uma coisa aqui que eu vou tirar e botar já na vazia. Ó. Aqui é a asa de... De galinha. Fresquinha, gente. É a novinha, ó. Eu não sou nem chegada a comprar, vocês sabem, né? Mas dá pra meu netinho aqui, porque ele gosta, ó. Sobrecoxa aqui. Ó. Calabresa aqui, ó. Carga aí, rapaz. Deixa eu gargando os fatos. Deixa eu. Deixa aí, rapaz. E aqui mais sobrecoxa. Ó. Ó, gente. Graças a Deus. Não vai ficar um negócio bem mostradinho pra vocês, mas dá pra vocês ver aqui, ó. Três. Vou botar pra cá, que vocês já viram aqui, ó. Botar pra cá. Vai ficar melhor pra mostrar pra vocês, né? Agora aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito quilos de feijão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cinco quilos de arroz. Como tinha açúcar aqui, eu comprei também cinco quilos de feijão. Um, dois, 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 dois aqui, gente, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito macarrão. Arroz mais cinco, seis, sete, oito quilos de arroz, ó. Agora, biscoito, ó. Três desse aqui, eu não trouxe mais, gente. Eu não trouxe mais, gente, porque aqui tem ainda, ó. Desse aqui, eu trouxe, ó, mais três. Esse aqui é bom, né, gente? Esses daqui são gostosos, ó. Ó, três desse aqui, três desse outro. Desse daqui, eu dei um pariodinho. Eu tenho quatro aqui ainda, ó. Graças a Deus. Trocazóis. Trocazóis. Dois. Miojo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez miojo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É, foi nove mesmo. Viu, gente? Então, gente, minha feira aqui do dia, tá vendo? Aí uma... Aqui, ó. Comprei aqui, se eu não quiser inventar alguma coisinha, farinha de trigo, né? E aqui comprei, ó. Ó. Duas dessas. Dois óleos. E dois... Cadê? Cadê o outro? Dois cafés. Gente, ó, nessas compras tudo aqui, ó. Eu gastei, hein? Eu não me engano. Peço de 320 reais, gente. Foi 320. Com aqueles frangos. Calabresa. Que vocês sabem, calabresa não é barato em mercado nenhum. Sai, doutor. Vai. Né? Mas graças a Deus, ó. Fui cedo, gente. Voltei cedo. Tá vendo? Curte, comente. Comente, compartilhe. Que Deus abençoe a vocês. Peça a Deus também, gente. Que vocês também possam comprar pra botar na sua mesa, né? E que Deus abençoe a todos. Gente, sabe que é bom, hein? Ó. Só o que eu achei lá que tava meio que eu gosto de comprar bastante leite, né? Às vezes eu compro dois sacos daqueles leite grande, pacote grande. E às vezes eu compro mais dois dos menores. Quem disse que um saco dá duas latas. Mas não dá duas direita. Mas só que hoje eu não comprei. O leite lá que eu achei. Não tô nem tacado. Mas tá mais, né? Eu achei ele esticado. Trinta e pouco, né? Então, gente. A Deus abençoe vocês. Abençoe a mim. Abençoe os donos da loja também. Não é só tanto ver melhor com todos os lojistas, né, gente? Todos que têm seus mercados, né? Eu só peço. Que Deus abençoe a todos, tá bom, gente? E a mim também, né? Por menos a gente, quando a gente pode botar uma coisa mais na mesa de fartura. Tchau. Que Deus abençoe. E curte esses vídeos, viu, gente? Que Deus abençoe os donos do mercado. Todos eles, né? Tchau. Que Deus abençoe os donos do mercado. Que Deus abençoe os donos do mercado.